Vai velho, mais um Smokey que sabe jogar, cara, que que é isso? Ele tá com 15 de vida, o Quad. Vai ter que dar um Pre-Fire estilo Hainan nele, cara. Ele tá com 15 de vida, mano. Nossa, que Pre-Fire, cara! Você não tem granada? Não tem. Não, ficar jogando granada pra cima, aí o que que dá? Ele, ele, ele tá pra esquerda, ele tá pra esquerda. Ele tá indo aí, ele tá indo aí. Tá mais periginho ali. Cara, direciona aquele drone ali pra gente ver ele. Vai pra direita, hein? Lá na porta. Que desespero, velho! Aí, boa, 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 boa! Esporta, esporta, esporta! Esporta, não tá no spot, não tá no spot. Ai, socorro, me ajuda, papai! Socorro! Pelo menos uma, quase. Vai, Corby! Ali, tá ali! Tá no spot, tá no spot! Tá no seu lado! Tá no seu lado, tá no seu lado! Não, o que que é isso? Porra, é essa? Embaixo deitado! Meu Deus! Meu Deus, cara! O que que você tirou a marreta ali, cara? Meu Deus! Ai, ele tentou a marreta. O que que você tirou a marreta, velho? Meu Deus! Ai, o que que você tirou a marreta, velho? Se eu matar ele na marretada, eu não entendi, não! Ah, ele tá ali!